No vídeo dessa semana eu faço uma nova resenha atualizada da base Cushion da linha Make B do Boticário. O que eu decidi refazer essa resenha? Porque eu comprei essa base logo que ela foi lançada, teve uma promoção de lançamento dela quando só era vendida no site. Como eu recomprei essa base cerca de um mês atrás e percebi certas mudanças na fórmula, eu achei que era válido fazer uma resenha mais atualizada dela, porque é uma base muito boa. A base vem nessa embalagem, que é semelhante à embalagem de um pó compacto, com uma tampinha que serve para proteger o produto, propriamente dito, que está aqui nessa parte de baixo. A base fica embebida nessa esponjinha aqui e essa tecnologia permite ao Boticário aliar, ao mesmo tempo, uma leveza de textura de produto com uma boa pigmentação. Se vocês observarem o meu dedo, ela é bem pigmentada. A base está toda, ela fica armazenada aqui no fundo da embalagem e a esponja traz ela aqui para cima para permitir a aplicação mais fácil. Dessa forma, você tem um produto com uma textura leve, mas bem pigmentado, o que te permite construir várias camadas de acordo com a necessidade da sua pele, de acordo com o tipo de maquiagem, se é para dia, se é para noite. Então, essa tecnologia cria naturalidade e cobertura, se for necessário, adaptando ao tipo da sua pele. Então, agora vamos para a aplicação da base. Como vocês podem ver, eu estou sem primer, com a pele limpa, sem corretivo também, para aplicar a base direto no rosto. A primeira etapa, eu vou aplicar a base, uma camada leve. Eu prefiro aplicar com pincel, porque eu acho que ele espalha melhor a base. Desse lado do rosto, eu estou mostrando para vocês o que seria uma cobertura mais leve da base. Agora, eu vou aplicar uma camada um pouco maior, usando a mesma técnica. Pontilhando, para depositar bastante produto, conseguir uma cobertura maior. Então, esse é o lado com a base recém-aplicada, uma camada maior e uma camada mais leve. Eu acho que em alguns pontos ela acumula, então eu gosto de usar o pincel para dar uma polida, um acabamento mais natural, mais uniforme, a base depois de aplicar da maneira que eu aplico, fazendo uma camada mais pesada. Dessa maneira, eu vou tirando áreas que a base esteja acumulada e dando uma uniformidade à pele. Então, esse é o resultado final, com uma camada maior e uma camada mais leve da base Cush. Vamos para o teste de transferência. Vou colocar meu celular aqui e vou mostrar para vocês como é que transfere. Ele transfere um pouquinho só. E agora, eu vou mostrar a transferência se eu colocar o dedo. Então, essa foi a aplicação da base Cushion da Make B. Então, agora eu vou mostrar para vocês a questão do acúmulo da base. Em mim, eu acho que ela acumula nas áreas do bigode chinês, às vezes um pouquinho na testa. Hoje, na testa, nem foi tanto o caso. Então, o que eu faço? Eu pego uma esponjinha molhada e vou esticando a pele e fazendo um acabamentozinho rápido nessas áreas. Aproveito também para dar um confere na área das olheiras, ver se o corretivo não está acumulado. Aproveito para nivelar essa parte também. E aí, depois disso, eu dou uma checadinha no brilho. Se a pele ainda estiver um pouquinho brilhando, eu vou com um pozinho finalizador. Esse é o da Tarte, o Amazonian Clay. Um pincelzinho fofo. Esse é o 137 da Make. E vou naquelas áreas que eu achei que a base ficou brilhando um pouquinho mais. A vantagem de você aplicar com esse pincel é que ele é bem fofo. Então, ele pega o produto de maneira bem suave, aplica bem suave e o acabamento não fica muito carregado. Considerações finais sobre a base Cushion da linha Make B do Boticário. Para nós dessa base, a cobertura, que eu acho que é uma cobertura versátil. Quem gosta de uma pele mais construída, pode construir mais camadas com ela. Quem gosta de maquiagem leve, é só aplicar uma camada mais fininha, como eu mostrei. Ela se adapta bem a quem tem pele oleosa, a quem tem pele seca. Porque quem tem pele oleosa, é só jogar um pozinho, como eu mostrei na aplicação. Que você vai conseguir contornar essa situação. Ela também é uma base que se adapta relativamente bem a quem já tem uma pele com mais de 30 ou mais madura. Eu acho que é uma base que desenvolveria bem, que atende bem também a quem tem uma pele já não tão jovem. Quem tem pele jovem também vai gostar. O fator de proteção alto, eu acho que é outra coisa que vale falar nessa base. Ela tem um fator de proteção 40. Eu sei que a gente normalmente já usa filtro solar antes da maquiagem. Mas você saber que tem uma proteçãozinha a mais ali, embutida na sua maquiagem, já faz muita diferença. Dá um alívio assim, ai que bom, ainda tem uma proteçãozinha a mais. Afinal, a gente mora num país com uma luminosidade muito grande. E ajuda sim você a ter um pouquinho de proteção a mais. Quais são os contras, na minha opinião, nessa base? Primeiro, a gama de cores pequena. São 5 cores só. Inicialmente não eram nem 5, eram só 3 tons. O Boticário já ampliou essa gama desde o lançamento. A minha cor é o beige claro, que seria o primeiro tom médio, o moreno claro, da gama de cores do Boticário. Tem mais 2 tons claros, um tom mais médio, mais escuro. E um outro tom chamado canela, que atenderia as peles mais escuras. Mas eu acho que, na minha opinião, não atende a pele negra. Pelo menos a pele negra da maioria das mulheres brasileiras. Então eu acho que fica um dos contras é isso. Essa gama ainda restrita e que eu acho que, por exemplo, quem tem pele negra não vai poder se beneficiar da beleza desse produto, do quanto é bom esse produto, porque não vai achar, provavelmente, uma base pro seu tom de pele. O preço. O preço é R$149,00, seria o preço regular dessa base. O Boticário volta e meia coloca em promoção em torno de R$80,00, R$90,00, dependendo da época e dependendo da promoção. Eu acho que é um preço alto para um produto nacional. Mas eu sei que a tecnologia que envolve a fabricação desse produto, eu acho que a embalagem não é fabricada aqui no Brasil. Isso tudo faz uma diferença muito grande e agrega mais valor ao produto. No entanto, eu acho que se a base custasse regularmente o preço promocional, motivaria mais gente a comprar. Eu, por exemplo, esperei ela entrar numa promoção para poder comprar. Então eu acho que o fator do preço, se fosse mantido ali em torno de R$90,00, ia fazer uma diferença que ia motivar mais gente a experimentar a base. E eu sei que muita gente não experimenta pela questão do preço mesmo. Porque se você for comparar o preço ao volume, ela tem 17 gramas de produto. Quer dizer, se a gente for analisar com uma base regular, 17 gramas seria metade de uma base líquida comum. É claro que a embalagem, o tipo de embalagem, como ela vem, a evaporação dela é maior. Então eu acho que nenhuma dessas bases cushion também tem um volume muito maior que esse. Mas se você for pesar volume e preço, realmente dá, às vezes dá uma dorzinha no coração, porque acaba ficando um pouquinho mais alto do que normalmente a gente pagaria numa base de volume de tamanho tradicional. Quais as diferenças que eu notei da primeira fórmula, que eu usei logo que ela foi lançada, para essa fórmula atual? A primeira fórmula, eu acho que era mais seca. Essa fórmula é um pouquinho menos seca. E eu achei legal isso porque ela dá uma versatilidade maior. Então quem tem pele seca pode se aproveitar do produto bem, sem ficar craquelando, sem ficar vincando. E quem tem pele oleosa é só passar um pozinho, como eu demonstrei na aplicação, que resolve o problema do brilho. Eu também acho que essa questão de ela ser um pouquinho mais emoliente facilita também a construção de camadas sem ficar muito artificial, muito pesada. E também facilita o uso por quem tem já uma pele não tão jovem. Porque ela vai vincar menos, ela vai marcar, vai acumular menos. Então eu acho que essa leve mudança que eu percebi na fórmula dela, um pouquinho mais emoliente, é uma boa diferença que eu acho que vale ressaltar da primeira fórmula. Da segunda fórmula, uma diferença que eu notei que eu amei foi o fato dessa base não ter o mesmo cheiro das outras bases. Eu não sei se eles vão mudar o cheiro de todas as bases da Make B, mas é um cheiro que me incomoda demais, o cheiro das bases da Make B. Então, assim, eu amei, senti que essa base tinha um cheirinho diferente, me motivou a usar mais o produto, porque o cheiro das bases da Make B me incomoda bastante a ponto de ter preguiça de usar o produto porque o cheiro me enjoa. Então eu acho que essa mudança de cheirinho também fez muita diferença. Outra diferença que eu percebi também pra primeira fórmula, eu não sei se é porque eu escolhi um tom mais adequado, se eles adequaram o tom do bege claro, eu acho que ela oxida menos. Eu percebi uma oxidação menor. A primeira fórmula, eu comprei o bege médio. Só tinha bege médio, bege claro e um outro tom. Eu comprei o bege médio e oxidava demais. Então, eu tava até esperando ver se o Boticário ia lançar uma gama maior, no final das contas acabou sendo até a bege claro adequada pra mim. Mas eu tenho a impressão de que o bege claro dessa segunda leva que eles fizeram é um pouquinho mais ajustado do que o bege claro da edição anterior, da primeira edição. Então eu não sei se é por isso que eu achei, que eu percebi que ela oxida menos ou se ela realmente tá oxidando menos nessa nova reformulação da base. E eu recompraria sim, mas se tivesse em promoção. Foi o que eu expliquei pra vocês. Ainda acho o preço um pouquinho alto pra quantidade de volume de produto que vem. Mas assim, se ela tivesse nesse preço de 80, 90 reais, se eu encontrá-la em promoção, certamente eu vou comprar outras vezes, porque essa fórmula tá melhor ainda do que a primeira. Mais fácil de usar, mais fácil de espalhar. Então eu recompraria sim, se o preço fosse o promocional. Então essa foi a resenha atualizada da base Cushion, da linha Make Me do Boticário. Não esqueça de deixar o seu like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E também fazer que o vídeo chegue pra mais pessoas que estejam curiosas em saber se vale a pena investir nessa base. Acompanhe também o meu Instagram, onde eu tenho novidades todo dia e vou começar a fazer mais stories, mostrar mais coisas do meu dia a dia, coisas que eu gosto de usar. E acompanhe também o meu site, claumelo.com, onde eu tenho outras resenhas, além daquelas em vídeo que eu faço aqui no canal. Todos os endereços estão aqui na capa do YouTube, no box de descrição. Um beijo e até o vídeo de mais usados na semana que vem. Pra ajudar a divulgar o canal e esse vídeo, assim, mais gente que esteja... Passarinho. Ah, é passarinho. Arroba claumelo.com Arroba claumelo.com Errou! Arroba claumelo.com